Ó, o condutor de um carro foi parado durante uma fiscalização de rotina realizada nesse período de férias no Nordeste Mineiro, né? O caso foi registrado na BR-367, em Araçuaí. Os militares desconfiaram da origem da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação apresentada, né? O Fantônio Piaça vai contar agora os desdobramentos, como é... E o que gerou isso aí, Fantônio? CNH, por favor, entregou, e aí? É, Nicomédias. E aí, o que a gente fala, que a Polícia Militar Rodoviária está fazendo uma fiscalização incisiva nas rodovias do Nordeste Mineiro. São cerca de quase 2.400 quilômetros de rodovias que estão sob a responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária, sediada em Teoflotone. E numa dessas brites, na cidade de Araçuaí, na BR-367, km 276, os policiais abordaram um cidadão de 37 anos. Ele dirigiu uma motocicleta e pediram a CNH, ele prontamente apresentou a CNH. E aí, o motorista, o policial olhou e falou, mas espera aí. Categoria, eu só tenho 37 anos, a categoria AB, tudo bem, certinho. A validade da carteira de habilitação dele era de 15 de outubro de 2023, Nicomédias. 15 de outubro de 2023, só que nós estamos em janeiro. Detalhe, se a carteira dele venceu no dia 15 de outubro de 2023, como que a primeira habilitação dele foi no dia 3 de outubro de 2022, um ano antes? Aí não fecha, né? É, o Felipe estava lançando a cabeça aqui, não fecha essa conta. Aí o policial conversou, falou assim, espera aí, meu amigo, me explica isso aqui. Como que você tira uma carteira, a primeira habilitação no dia 3 de outubro de 2022, e no ano seguinte sua carteira está vencida? E agora, quase um mês depois da sua carteira vencer, você está aqui passando na fiscalização. Aí vamos às explicações. O cidadão informou que ele cumpriu todos os trames para tirar uma carteira nacional de habilitação em Belo Horizonte, que desembolsou a quantia de 3.200 reais para fazer os exames e conseguir a carteira de habilitação. Ah, é? Ah, tá. Como é que é o nome da autoescola aqui, com o centro de formação de condutores, que o senhor estava fazendo toda essa preparação? Aí ele não se lembrou. Não sei. Não conseguiu falar. E não é o primeiro envolvimento, e nem será o último, de motoristas que dirigem com documentos sob a dúvida de se é verdadeiro ou não. Resultado, foi levado para a delegacia, a moto foi apreendida, o veículo foi levado para um... apresentado a um pátio conveniado, o motorista foi levado à delegacia para responder por uso de documento falso, Nicolamé, que complicação, hein? É. Quer dizer, Fantônio, tem que obedecer o rito, né? Tem umas datas, as datas não conferem, né, Fantônio? É, ué, não tem como, não, ué. A data não conferiu. E a pessoa entra nesse estranho, né? É. Toda enrolada agora. Obrigado, viu, Fantônio Peço. Sua carteira está em dia, né, Fantônio? Tá, a minha tá. Isso aí. Se não, aí eu pedi os meninos aí da PRF aí para te dar uma geral na hora que você passasse aí. Por falar nisso, eu vou ter que renovar esse mês, viu? Aí, ó, aí, ó. Toda vez que eu aviso que voto é a Flotone, ele já avisa, o pessoal vai... Tô chegando, manda parar. É, é, valeu, Fantônio. Muito amigo ele.